O que aconteceu aí, Ed? Eu acho que perdão a força, não sei o seu óleo, o diesel. Será? O seu óleo, o diesel. Mas a gente... Galera, pra quem não tá entendendo nada, a gente tá indo pra Floripa e acabou... Acabamos de parar pra abastecer. Aí tamo subindo o morro do boi e começou a dar pau aqui, né? Tá meio fraquinho, parece que ele não... Cortado, cortado, mata. Agora vai estar bem na pele, gente. É, mas eu acho que é melhor parar na descida, não é? É, pra parar na descida eu vou... Porque depois se ele perde a força, ele não sobe mais. Melhor que suba assim, ó. Tá indo o morro. A quanto tá indo lá? Quarenta, uns quarenta, uns quarenta por hora, mais ou menos. Os caminhões tão tudo, ó, ultrapassando a gente. A galera tá, Jonathan, Jack, Torpo e o Flanelinha lá atrás na caçamba. Não devem estar entendendo nada, devem achar que nós estamos no trânsito parado, né? Tá indo devagarinho. Mas mal sabem eles que estão dando pior aqui, ó. Olha lá, é fã lá, ó. Achei que estavam buzinando que nós estávamos indo devagar. Acho que é escrito, né? E agora vamos parar o caminhão pra ver o que tá acontecendo, né? Porque é perigoso, tem que ver, né, Elétrica? Ah, é. A descida é mais perigosa, hein? Se ligar ele não se cura lá mais, né? Ah, então vamos parar ali, ó. Ah, mas pare mais aqui no cantinho, ó. Vamos parar aqui pra ver o que deu, né? Vamos parar. Galera, vamos parar aqui e ver o que tá acontecendo, porque a descida aqui é brava. E até foi diferente, né, tem mais uns trechinhos ali perigosos. Então tem que ver o que tá acontecendo. Para lá. O que é o que é o espaço? Não, tá rodando normal, né? Só perdeu a força, porque certo que não foi mole. Mas então é a bomba que o meu... Tá bom vendo? Tá jogando tígelo. Ah, tem que ser pênis no motor de atorão. O que tá acontecendo? Será que eu orei o do meu caminhoneiro de bosta? E não sabe, mediu o óleo do caminhão. Aí... Aí, por que você não olhou, cara? Eu esqueci. Cabeça de galinha? Titica de galinha, não é nem cabeça, é titica de galinha. Tá, então vamos seguir viagem assim mesmo ou não? Ah, eu vou saber, mano. Eu já desanimei dessa viagem. Nossa, mas você desanima toda hora, né? Não tem um rolê que você não desanima. É só incomodação, velho. Ou dá tudo certo ou você desanima? É só incomodação, vai dizer que não. É verdade. Dois titica de galinha, o outro vai lá e me corta o dedo. Depois de três horas pra chegar no lugar, vai lá e taca o dedo. Descepe o poder, dedo. Aí eu tanto, você tem que abandonar tudo isso aí. Aí agora, na viagem, o titica de galinha, ele coloca o óleo cadê o... É sempre assim, cara. Nossa, por favor, par de reclamar, entre lá e vamos descer na banguela. Vamos, vamos. Eu, quando sou o comandante, saio, tem algum rolê que tá errado? Nunca dá, mano. Então vamos. Vamos. Vamos descer, segura, se grudem lá dentro nas cordas. É, galera, pelo que parece ser o óleo do motor, que o cabeça de galinha ali não verificou antes de sair. E agora a gente vai pegar e vai descer BR, vai descer o Morro do Boi aqui. Do jeito que der pra descer, né? Olhe por nós, que a viagem continua e bora lá. Ai, meu Deus do céu. Deus nos ajude. O resto de óleo que tinha, desceu abaixo do motor, aí não pegou o óleo ali, ele... Como é que nós vai descer agora? Agora eu vou surtar na banguela ali e... Pelo menos nós dois estamos de cinto, né? Eu, pelo menos, tô, né? Porque você não botou ainda. Eu vou botar aqui. Ai, meu Deus, galera. Seja o que Deus quiser. Vamos... Vamos que vamos. Oxe, Maria. Mas vai ter que parar no posto pra colocar óleo, né? Senão ela não chega no destino. Se não botar óleo, ela não chega lá, né? Vai ficar no meio do caminho e sem caminhão. E o pior é que o prejuízo é maior daí, né? Bate o motor daí, né? Nunca mais temos motorhome. Acabou a festa. Agora estamos descendo na manhota. Você é linda daqui também, né? Olha aí que é só. Que lugar lindo, meu Deus. Ele também pegou uma descida ali também. Se fosse... Se fosse... Subida. Aí nós estamos... Nossa, mas ali eu achei que ele ia apagar bem no meio daí. Eu tava bem no meio daí. Consegui passar pra cá por causa do outro caminhão, né? É perigoso, galera. A estrada é sempre perigosa. Por isso tem que verificar tudo antes de sair de casa, né? Cabeça de galinha. Não, olha. É, cada rolê é um perrengue diferente. Ó, galera, estamos descendo bem de boinha. Estão faltando freio e tá bom, né? É. Vamos desligando e faltando freio. Na descida... Se eles desligarem, ele trava tudo daí. Daí? É, se eles... O caminho chegar desligado, ele trava no volante e a gente pega o ferro aí. Daí ele fica tudo... É tipo os carros nossos, é a mesma coisa. E daí faz o que? Ele para? Daí é só por Deus dele. Aí vai. Aí tem que estar devagarzinho pra puxar o estacionário aqui pra ele travar. Meu Deus do céu, galera. Mas o bom é que ele não trava na hora também. Olha aí. Ele avisou. Vai travando aos poucos, assim. Não tra... Não... Tipo a desligou, já trava tudo. Aham. Vai travando aos poucos. É tipo o HB20, HB60 também. É. Ele vai avisando que vai parar, né? Menos mal. Vai travando aos poucos, né? Vai ficando duro tudo. É isso aí, galera. Estamos chegando no final da descida. Mas que ele não entra, né? Não é dentro ou não? Dá pra entrar. Vai ter um posto ali entrando, agora não lembro. Eu acho que tem, Edson, mas é lá na frente ainda. Não é aqui na entrada. Não é nessa entrada, enfim. É lá pra hora da polícia. Hora da polícia. Bom, galera. Descida pelo menos deu certo. Nós ficamos sem freio, o caminhão não desligou. E tudo ok. Agora vamos achar um posto aqui pra poder colocar óleo. Óleo de motor, né, Edson? Óleo de motor agora. Óleo de motor pra poder continuar a viagem, senão melou o rolê. Pra variar, né? Sem perigo e ter um perrengue diferente. Daqui a pouco a gente volta. Ó, galera. Acabamos de chegar aqui no posto. Vamos ver se tem o óleo. Ai, eu tenho que descer, né? Gente, só abram a porta nesse caminhão. Ai. Eu canto. Ô, Jesus. Vamos lá. Vamos ver se tem o óleo lá, Edson. Galera, agora vamos ver se tem o óleo. Vamos resolver o problema e seguir viagem. Se Deus quiser. É, foi constatado. Não tem mais dúvida que é óleo, né, Torto? Foi. Olha ali o vazamento, pô. Meu, isso aqui tudo aqui tá vazando? É, o Edson não cuida do caminhão, hein? Caraca, moleque. Olha lá. Não, galera. Olha o estado do caminhão que nós estamos... Meu Deus, nós estamos andando nisso? Olha, eu não sei o que que... Eu acho que nós vamos pegar a pele. Jesus. Que perigo. Ô, que perigo. Não, se pegar fogo aqui, queima tudo do caminhão. Cara, não acredito. Já era. Amor, isso ali é óleo vazando? É, tudo vazando. Edson faz cagada. Será que não vai derreter meu pé aqui? Cacete. Acho que não. Pode vir. Esse motor também... Se a cabine cair em medo... Ó, agora os P.A. vão colocar óleo ali, galera. Fala... Fala travado, hein? Aqui, galera. O torrão da gralha, ó. Torrão, quantos cavalos, Greg, você tem aí? Gralho. É, galera. Agora a gente vai colocar o óleo ali. Acredito que vai uns 4 litros ali que eles colocaram. Compraram 4 galãozinhos de óleo. E aí eu acho que o problema tá resolvido e a gente segue a viagem. Então vai acompanhando aí. E daqui a pouco, se Deus quiser e permitir e tudo continuar dando certo. Porque apesar dos perrengues, tá dando tudo certo. A gente chega no nosso destino que é... Você vai ver logo, logo. E aí, amor? Chegamos no destino? Chegamos, né? Vocês são orelhudo? Ainda se perderam? Ah, é. Dessa vez a culpa foi minha, né? Eu coloquei o shopping errado. 10 vezes aqui, olha só. Ah, não é? Eu coloquei o shopping e fui no primeiro shopping. Ah, é. Só isso, mano. Não, não é. No shopping, não é no shopping? Não, foi no shopping. Ah, você não me trouxe pra Floripa pra me levar no shopping? Ah, com certeza. Ando aí no shopping. Amor. Já vai saindo em mata. Amor, eu vim porque você disse que era no shopping, nego. Hoje vai ser seu truco, né? E a volta você vai botar lá dentro. Você me trouxe pra Floripa pra não me levar. Ô, Edson, você também me enganou. Vocês falaram que a gente ia pro shopping. Ele falou, é no shopping. Eu botei o primeiro shopping pra nós ir no shopping. Ah, vai, né? Nossa, Floripão, ó. Céuzão azul, pai. E você não vai me levar pro shopping? Vou te levar do lado do shopping. Porra, que sacanagem. Eu tava tão feliz. Ai, meu amor. Mas é perto do shopping. É? Aí, então... Pode ficar do shopping se quiser. Porque nós vai... Nossa, que é no shopping? Nossa. Ah, ainda não. Ainda tá fazendo o shopping. Eu vou ficar no shopping. Eu vou ficar lá. Vai deliberar o cartão, né, Vim? Libera. Vou ficar no shopping. Ah, com certeza. É? Nossa, o cartão tem que ir na rata do cartão. Não adianta deixar eu cagar o banho, amor. Não tem limite. Não tem nada. Limite tem, mas não tem dinheiro. Ai, meu Deus. Bom, galera. Mas pelo menos a função foi concluída. Chegamos no destino Floripa. Fui enganada. Não é no shopping que a gente vai. Mas chegamos vivos, né, Edson? O caminhão tá sem força, mas chegamos vivos. É, não sei o que deu esse caminhão, tá meio amarrado, sabe? Foi depois da subida lá, ele me deu alguma coisa. Ele bugou, né, o sistema? Bugou alguma coisa, porque ele, ele, ele não é normal, ele tá mais fraco, sabe? Tá sem força, quase uma terceira, né, gente? Ah, mas pelo menos chegamos vivos, gente. Não aconteceu. Aí não é volta e vem, né? Não aconteceu mais nada. É, ainda tem a volta, né? É, a volta. Mas enfim. A gente foi isso aí. Segue os próximos pra vocês verem o que mais vai acontecer nessas viadas. Porque, né, me enganaram comigo, assim, mas beleza. É nóis.